Glória a Deus, a terra e o céu, glória, glória, a terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imprensa glória. Glória a Deus, a terra e o céu, glória, glória, a terra.